Bom dia família, graça e paz, que o Senhor faça resplandecer sobre todos o seu rosto e nos dê paz sempre, em nome de Cristo Jesus. Grande privilégio, a gente está aqui mais um começo de semana, uma semana de primeira não começa na segunda, estamos aqui para compartilhar sobre princípios, buscar de Deus princípios que sejam como pilares, colunas, balizares para a nossa caminhada, para que a gente não se desvie, para que a gente não se perca, então é um grande privilégio poder estar aqui, vou ver se eu consigo fazer sem óculos aqui, porque pronto, está dando um reflexo ruim aqui, e muito bom, é um tempo precioso aí de a gente poder estar junto e compartilhar, repartir e poder sentar nesse lugar de partilhar virtude e poder mesmo assim fortalecer a fé uns dos outros, amém? Então o nosso empenho aqui é de, a nossa fé sai daqui fortalecida e o nosso reservatório de virtude aí reabastecido, amém? Em nome de Cristo Jesus, um forte abraço para todos, estamos aqui numa maratona muito boa, tivemos lá a Casa das Estações em Brasília e agora desde sexta-feira nós estamos aqui em Belém, estou aqui agora às margens do Rio Tocantins e daqui a pouco vamos sair para estar com os irmãos aqui de uma comunidade aqui em Belém, ontem o dia foi pleno, muita virtude, muita coisa acontecendo, então é um tempo assim maravilhoso, muito bom, queria ter uma palavra de oração agora antes de compartilhar o princípio dessa semana e algo assim que está realmente assim muito forte no meu coração, tenho meditado sobre isso e queria muito, quero muito repartir isso com os irmãos hoje de manhã, algo assim realmente assim muito relevante na minha própria vida, tenho meditado, tenho colocado meu coração na presença do Senhor em relação a isso, tá bom? Vamos orar? Pai, muito obrigado, obrigado pelo teu amor, tua bondade, tua fidelidade, obrigado pela renovação da tua misericórdia nesse dia de hoje, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, são a causa de nós não sermos consumidos, obrigado pelo dom da vida, o privilégio da gente amanhecer mais um dia, um dia de ressurreição, acordar o Deus num domingo e saber que é o primeiro dia, é um dia de ressurreição, de virtude, revelação, de manifestação da tua graça, renovação da tua graça sobre a nossa vida, em nome de Cristo Jesus, que nós sejamos mesmo transformados, ó Deus, com graça sobre graça, de glória em glória, para a plena manifestação da tua virtude através da nossa vida, no nome de Cristo Jesus, amém. graças a Deus. Então eu queria ler com vocês aqui uma declaração de Jesus a respeito daquilo que é a natureza da sua vocação. Então ele diz assim, ó, Jesus estando lá na sinagoga, então ele estava lá um dia na sinagoga e ele levantou-se para ler, foi entregue para ele o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Uma das coisas que seguramente, assim, motiva aquilo que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã é que na medida em que a gente viaja pelo Brasil e na medida em que Deus tem me dado a graça de percorrer, assim, grande parte do território brasileiro, suas principais cidades, né, e andar pelas capitais, pelos interiores, eu tenho tido o privilégio de conhecer o Brasil nas suas várias realidades, nas suas várias nuances, e perceber o quanto que nós, como povo brasileiro, temos permitido, temos consentido um distanciamento cada vez maior das realidades sociais. O abismo social no Brasil, ele não diminui, ele só cresce, as distâncias ficam cada vez maiores, em muitas áreas a gente percebe um grande desenvolvimento acontecendo, principalmente na área dos empreendimentos, indústrias, explosão imobiliária, a gente vê muita coisa acontecendo, mas ao mesmo tempo isso convive com o processo, assim, de sucateamento, de degradação de estruturas mais antigas e que não tem, que são estruturas que praticamente sobrevivem, né, tem um esforço de sobrevivência muito grande no Brasil. Brasil, então é um país que continua sendo oportunidade de riqueza, mas que ainda não se libertou daquilo que muitas vezes pode ter sido o pensamento original, né, uma terra onde as pessoas exploram o máximo do que ela tem para oferecer, mas sempre com o pensamento de usufruir isso, usufruir a riqueza, usufruir as vantagens oferidas, alcançadas nesse lugar, em outro lugar. Então isso vai, isso, esse convívio, né, é quase aquela ideia de que os mineiros, né, aqueles, os mineradores, aqueles que ficavam lá enfiados nas minas, ou de ouro, ou diamante, ou carvão, ou o que fosse, vivendo em quase que absoluta miséria e algumas pessoas se enriquecendo, se lucrutando disso, e uma distância cada vez maior e, consequentemente, uma tensão social cada vez maior, haja visto a forma como alguns assuntos tão essenciais da nossa vida, tão essenciais, assim, tão básicos, né, existem alguns assuntos na vida, no cotidiano brasileiro que deveriam ser conversados na maior tranquilidade, e sem que ninguém se apresentasse como o salvador da pátria apenas por estar cuidando daquilo que não passa da nossa obrigação. Então é impressionante como que no Brasil aquilo que seria a nossa obrigação mínima, que é garantir condições de cidadania para todo mundo, se torna bandeira, né, se torna motivo de discurso, de uma coisa assim como se, como se, uma divindade, né, então quem se apresenta hoje para resolver algumas questões, e aí a gente vai vendo isso, né, a nossa noção de poder nesse país é o poder de quem controla e não de quem assume a responsabilidade de manter o equilíbrio, a serenidade. Então as nossas relações de poder, elas fazem mais aumentar a tensão, o medo, é um poder de assombração, né, é quase o poder de um fantasma, que é aquela sensação de que se ele aparecer, alguém está devendo alguma coisa, né, e não aquela coisa que pacifica, que redime, que orienta, né, então em nome de Cristo Jesus, Jesus está falando daquilo que é a unção do Espírito Santo. Então quando o texto diz uma profecia a respeito de Cristo, é uma profecia a respeito de nós. Tudo que é profetizado a respeito da pessoa de Jesus, é profetizado a respeito da nossa vida com quanto corpo vivo de Cristo. Então nós somos o corpo vivo de Cristo, então a mesma unção que está lá sobre ele, é a mesma unção que está sobre nós. Não difere em nada. É uma palavra profética daquilo que é a unção que nós recebemos do Espírito Santo e a que ela se destina. Então a unção do Espírito Santo sobre a nossa vida, ele não ungiu, o Espírito Santo nos ungiu e ele não ungiu para empoderamento, ele não nos ungiu para nos proteger. Então a unção do Espírito Santo não cria uma categoria de pessoas diferenciadas. A unção do Espírito Santo é para gerar em nós um senso profundo de responsabilidade. A unção do Espírito Santo não é para nos proteger num mundo de dificuldades. A unção do Espírito Santo não é para nos dar uma condição privilegiada. A unção do Espírito Santo não é para aumentar o abismo social. A unção do Espírito Santo é para que a gente sejamos verdadeiramente os pacificadores dessa condição de conflito. Por isso que a palavra de Deus diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. e ele nos ungiu para que nós possamos exercer o ministério da reconciliação. Então nós não somos aqueles que agravam a tensão social, nós somos aqueles que pacificam as questões sociais. Então nós não somos aqueles que discursam a respeito das diferenças. Nós somos aqueles que somos os instrumentos de Deus para estabelecimento da justiça. A unção do Espírito Santo não nos torna apologetas e nem denunciantes de uma crise. A unção do Espírito Santo nos torna responsáveis por ela. A unção do Espírito Santo não é para que a gente saia por aí identificando os culpados. A unção do Espírito Santo está sobre nós para que a gente leve as pessoas aos tribunais divinos. A unção do Espírito Santo é para que a gente saia por aí definindo quem é anjo e quem é demônio. A unção do Espírito Santo está sobre nós para que a gente venha e sejamos os reais, os verdadeiros interventores, aqueles que vão trazer sobre a terra o reino de Deus e a sua justiça. Nós somos ministros da paz, da justiça e da alegria. E não do estresse, da tensão, do juízo. A igreja não foi levantada para fazer juízo, aumentando a tensão e com isso provocando a tristeza, a depressão, a culpa. Nós não somos instrumentos de culpa, nós somos instrumentos de graça. E a graça não é para garantir nossa condição de caminhar para o céu enquanto o mundo explode à nossa volta e nós somos aqueles que denunciam as causas dessa explosão. A graça é para nos educar a viver. Então a graça é a cultura celestial, é a cultura eterna, é a cultura do reino de Deus se estabelecendo na terra para que haja justiça entre os homens e as pessoas vivam em paz. A graça não promove a guerra, a graça não facciona, a graça não é beligerante, ela é pacificadora. Ela reconcilia. A graça não identifica os culpados e os inocentes, a graça levanta e identifica os responsáveis. Não há culpados ou inocentes, há perdoados. Todos fomos perdoados. Não há mérito. Não há mérito que nos inocente, não há culpa que nos condene. Ninguém será inocentado por mérito, ninguém será condenado por culpa. A graça nos redime e nos reconcilia. Nos torna pessoas que podem expressar e ser instrumentos de paz, alegria e justiça. O reino de Deus é paz, é justiça e alegria. Não é amargor, não é denúncia, não é acusação, não é diagnóstico. Nossos diagnósticos são totalmente infames e inúteis se nós não assumimos a responsabilidade da pacificação. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. E dentro daquilo que Jesus está falando a respeito da nossa unção, eu fico agora, eu estou com isso assim, muito forte no meu coração, pensando sobre o ministério de Davi. Porque lá em Apocalipse diz que Deus nos ungiu, que todo filho de Deus é um príncipe e um sacerdote. E Davi é essa combinação de um tipo de líder, de um tipo de homem social, um tipo de cidadão. Davi, a gente faz de Davi tudo. A gente faz de Davi matador de leão, a gente faz de Davi matador de amigo, para ficar com a mulher dele. Então o Davi uma hora é o pegador cruel, depois é o herói matador de leão, depois ele é o matador de gigante, depois ele é o perseguido, o injustiçado de Saúl. Então Davi é o ser humano. Uma hora é perseguido, injustiçado, outra hora é perseguidor. Então o Davi é isso aí, um homem segundo o coração de Deus. Vítima e algoz, cantor e mentiroso. Então o compositor dos salmos, que tanto nos elevam, cantou uma música de sedução nos ouvidos de Urias. Um sedutor. Não se contentou em seduzir a mulher de Urias e abusar dela, cometendo violência. E depois ainda vai cantarolar nos ouvidos de Urias, para ver se Urias finalmente assume uma culpa, que era a responsabilidade da Davi. É isso. Somos nós. Às vezes vítimas, às vezes algoz, às vezes verdadeiros, às vezes enganadores. e às vezes covardes, porque não quis lá enfrentar a situação dentro da casa dele lá, quando um filho, um irmão matou teu irmão. Então assim, é isso. Às vezes valentes, às vezes covardes, às vezes verdadeiros, às vezes enganadores. Às vezes perseguindo, às vezes sendo perseguidos. Mas essa unção está sobre nós. Esse dilema, nós vamos carregar por toda a vida. Esse é o nosso mundo, essa é a nossa realidade. Agora, como nos posicionar nesse mundo de conflitos, esse mundo de injusticrasias, esse mundo de crises, esse mundo de sofismas? Como nós podemos cumprir o nosso ministério? Sabendo que o Espírito de Deus nos ungiu para revelar o reino. Anunciar que é chegado aos homens o reino do céu. há um valor que se impõe, não que domina no sentido de quem controla, mas um valor que se impõe porque revela toda a sua virtude, toda a sua autoridade, e ele não se impõe porque guerreia por isso, ele se impõe porque, no fundo, nada nem ninguém poderá resistir à sua autoridade. Então, nós precisamos entender que nós não estamos numa guerra como quem disputa o lugar de poder, mas nós estamos num confronto onde a unção que está sobre nós nos concede autoridade na forma de que ninguém poderá nos resistir todos os dias da nossa vida. Então, nós não temos que sair em defesa de nós mesmos, nós não temos que nos tornar defensores, vorazes das nossas ideias, nós não temos que nos entrincheirar como se estivesse sob ameaça, nem tampouco nós temos que subjulgar, dominar, controlar, como se temêssemos o futuro. Não, a unção do Espírito de Deus está sobre nós e ela testifica em nós que nós somos filhos de Deus e, portanto, nós devemos ser ousados, destemidos, sabendo que ninguém poderá resistir àquilo que Deus revela através de nós. E aí, Davi é essa pessoa, o sacerdote e rei, o rei e sacerdote. E na condição de sacerdote, ele é um homem compromissado em servir seus irmãos nas suas necessidades. Ele é aquele que liberta o cativo. Então, ele é o homem que, primeiro, assume a responsabilidade de servir, de acudir, de sair das suas atividades, de transferir suas obrigações para cumprir aquilo que verdadeiramente é a sua responsabilidade. Ele não se desculpa nos seus afazeres para se isentar da sua responsabilidade verdadeira. Davi é um homem que está lá trabalhando, fazendo o que foi mandado fazer, cuidando das ovelhas, mas ele não transforma isso numa obrigação, nem numa desculpa para não se envolver numa coisa aparentemente menor do que aquilo que ele está fazendo. E muitas vezes é isso, a gente transfere algumas responsabilidades que são verdadeiramente nossas, porque, num certo momento, elas parecem menores do que as obrigações que nós nos impomos. Então, a gente se desculpa nas obrigações para não assumir efetivamente a nossa responsabilidade, que é cuidar dos irmãos. E foi assim. Então, Davi estava lá fazendo o que era devido fazer, cuidando do que era devido cuidar, mas quando ele foi vocacionado e chamado para levar comida para os seus irmãos, ele imediatamente respondeu. Ele não pediu prazo. Davi não pediu prazo. Ele não pediu condições. Ele não pediu garantias. Ele não levou consigo um exército. Ele não se protegeu. Ele nem mesmo se organizou pra isso. Ele estava pronto pra cumprir de maneira fiel, com toda disposição, aquilo que era a sua vocação, que era cuidar dos seus irmãos. Então, ele é aquele que proclama liberdade vocativa. Ele tem uma vocação resolutiva. Ele se apresenta para o problema real. Ele não se isenta do problema real, criando condições equivocadas de obrigação. Ele não se desculpa das suas aparentes obrigações pra se isentar daquilo que é a sua responsabilidade primeira, que é cuidar dos irmãos. O sacerdote. pai dele chamou, falou, quero que você leve comida pros seus irmãos. Ele foi. Então, a igreja tem um caráter resolutivo. A igreja ela não tem a opção de não resolver. Ela tem e nem tampouco a obrigação. A igreja não tem a obrigação de resolver e nem a opção de resolver. ela tem a responsabilidade ela tem a responsabilidade de resolver. De socorrer, de atender. A igreja tem como responsabilidade repartir suas riquezas em favor daqueles que necessitam. Porque se alguém diz que ama a Deus vê o seu irmão passando necessidade e tem condições de resolver isso, isso não é pra ele uma opção de resolver ou não. Isso não é pra ele uma obrigação de resolver ou não. Ele não vai resolver isso pela culpa de ter que resolver e nem pela opção de querer resolver. É da natureza da igreja é da natureza da igreja assumir a responsabilidade diante dos recursos que ela dispõe socorrer os seus irmãos nas suas necessidades. Ela não tá fazendo a favor a igreja não tinha que fazer nem campanha por uma coisa dessa. Às vezes chega a ser vergonhoso ter que fazer uma campanha pra levantar recurso pra socorrer alguém em necessidade como se já não estivesse depositado nos nossos bolsos esse recurso. Então é uma hipocrisia é mentira mente quem diz que ama a Deus e vê o seu irmão em dificuldade tendo condições de resolver isso não resolve. Então xilantropia é hipocrisia chega a ser hipócrita a forma como nós estamos fazendo filantropia como se existe nosso esforço pra simplesmente fazer aquilo que Deus já nos deu condições de fazer. Filantropia fica aparecendo dando a entender pras pessoas que eu tô fazendo o favor de repartir com ela o que é meu como que na verdade eu tô assumindo a responsabilidade de fazer justiça com o que é nosso. Sacerdócio é ser o legítimo intermediário daquilo que Deus já nos deu pra ser administrado e repartido com todos na forma da justiça. Isso não é filantropia isso é responsabilidade. Então se a gente não cumpre esse papel resolutivo a gente vai criando um estado assim de hipocrisia e uma sensação de utopia como se Deus tivesse criado um problema que nunca vai ser resolvido. Por outro lado Davi também assume a responsabilidade de libertar o povo das suas opressões. Então Davi tem um ministério de caráter resolutivo porque ele ele liberta da escravidão que a miséria a pobreza ele vai lá levar recursos ele vai lá levar pros irmãos aquilo que era dos irmãos porque afinal de contas Davi não tá levando o queijo dele Davi tá levando o queijo do pai pra repartir com seus irmãos. Então Davi não foi fazer filantropia. Davi foi fazer a gestão responsável dos recursos da família colocados na nossa mão. É o pai nosso e se o pai é nosso portanto o pão é nosso. E aí nós temos uma vocação resolutiva de fazer com que os recursos cheguem de maneira justa aonde a necessidade existe. Então a igreja tem uma vocação resolutiva. Mas a igreja também tem uma vocação redentiva que aí entra o príncipe o rei e aí ela não só tem a responsabilidade de resolver os problemas que oprimem o povo como tem a autoridade de fazer o enfrentamento dos poderes que escravizam esse povo. Então não adianta a gente ter uma vocação e exaurir nossas ações redentivas se nós não assumimos também nossa vocação redentiva de libertar para que esse estado de escravidão de pobreza de miséria de injustiça permaneça. Então nós não vamos resolver a questão de injustiça no nosso país fazendo filantropia. A filantropia reforça a injustiça porque faz parecer que alguns são donos e outros são mendigos beneficiários carentes de favor não o pai é nosso o pão é nosso e agora além de fazer a distribuição justa honesta daquilo que Deus disponibilizou para nós nós também vamos fazer o enfrentamento das forças dos poderes as mentes que 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 nessa condição que podem se louco pretar que possam se beneficiar de um estado de necessidade para fazer prevalecer poderes domínios então existe uma necessidade real visível tangível a ser resolvida que a fome a necessidade que os problemas as enfermidades mas também existe uma situação real que é lá a opressão o julgo o domínio e que nós não podemos contemporizar com isso nós não podemos simplesmente contemporizar fazendo a a medida ficar aqui mensurando as razões porque alguém assumiu um poder de forma injusta ou desonesta ou arrogante ou preponderante não nós temos que fazer o enfrentamento disso para trazer liberdade aos oprimidos então nós resolvemos a questão da liberdade que escraviza nós tiramos as pessoas daquela condição de onde elas não podem sair por si mesmas mas também nós fazemos o enfrentamento de tudo aquilo que polvoa as suas mentes polvoa seus pensamentos fazendo com que elas continuem sendo oprimidas proclamar a liberdade ao cativo é resolver suas questões interiores suas necessidades suas deficiências e trazer liberdade ao oprimido é tirar ele dessa condição de julgo de dominação de opressão de domínio na mente então por isso nós somos sacerdotes e príncipes príncipes e sacerdotes agora uma igreja que pretende ser uma igreja libertária mas que não assume a responsabilidade resolutiva ela é demagogia então muitas vezes nós estamos fazendo uma coisa assim demagoga é pura demagogia é pura mera demagogia ficar falando de coisas que que a gente não 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 assume como responsabilidade nossa fazer a crítica a censura a denúncia sem assumir a responsabilidade é pura demagogia então falar de uma coisa que não passa pela outra assumir condições de poder sem assumir responsabilidade do socorro é demagogia por outro lado falar de socorro de ajuda sem o enfrentamento dos poderes das estruturas dominantes e escravizadoras é utopia então continuar fazendo filantropia sem assumir a responsabilidade do enfrentamento é utopia fazer a denúncia sem assumir a responsabilidade direta diária imediata das necessidades é a demagogia e aí o que que está entre uma coisa e outra iluminar os olhos iluminar os olhos ser transformado pela renovação do entendimento então é isso que Jesus diz ele diz olha eu proclamo liberdade ao cativo eu trago a liberdade aos oprimidos mas entre uma coisa e outra eu ilumino o entendimento e aí que está Davi Davi é aquele que assume a responsabilidade direta de resolver as necessidades ele também é aquele que assume o enfrentamento direto dos poderes e dominações mas entre uma coisa e outra ele chama o povo ao entendimento ele diz quem é esse incircunciso filisteu para oprimir os filhos do Deus vivo então não haverá sacerdócio e não haverá exercício legítimo de realeza nós não seremos príncipes e sacerdotes nós não seremos representantes dessas duas características essenciais da nossa vocação nós não seremos resolutivos e não seremos redentivos se nós não destruirmos as fortalezas que permanecem edificadas no nosso entendimento por isso que nossas armas são poderosas e elas são poderosas antes de serem poderosas para resolver problemas e antes de serem poderosas para enfrentar poderes elas são poderosas para destruir os sofismas que povoam a nossa mente e que fazem a dicotomia e a separação entre essas duas coisas somos resolutivos somos somos redentivos também somos mas antes de tudo nós somos iluminados nós temos os olhos do nosso entendimento iluminados para podermos atuar nessas duas áreas segundo as riquezas da nossa vocação nós já fomos abençoados para cumprir esse mistério aquilo que nós propomos não pode soar utopia e aquilo que nós assumimos não pode soar demagogia mas tudo que Deus nos chamou para fazer ele já nos abençoou para fazer não pregamos de uma realidade futura mas somos a testemunha da verdade eterna não estamos aqui para projetar coisas para o amanhã mas estamos aqui para assumir a responsabilidade e o ônus e a liderança de processos que se realizam hoje em nome de Cristo Jesus e que Deus abençoe essa nação um forte abraço até amanhã se Deus quiser